Olá Manus, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wilton e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui no canal, eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeos, porque, tipo, meu canal tava começando a ficar sem inscritos. Então, o pai que grava vídeo e disse que eu nunca ia mais gravar vídeo. Então, eu voltei. Agora, com um novo vídeo de 2019, com o Jurassic Park, sei lá o quê, e fudeu. Então, vamos nessa. Isso aqui tá tentando aumentar, como é engraçado. Eu sei que eu nunca mais vou ser... Quer dizer, eu disse que eu nunca mais voltei por esse canal, né? Eu nunca voltei, nunca mais, mas... Tá acabando aqui de novo. Vamos ver aqui. Ponto, filho. B, 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 B. B, B, B. B, B, B. B, 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 B. B, 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 B Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rondo, né? Agora não sei o que é para fazer. Já consegui o dinheiro. Se vocês quiserem, pessoal, eu vou fazer série para vocês. Já que eu voltei aqui para o canal, eu vou fazer série para vocês. Eu já fiz uns vídeos com série de Macuim. Se vocês não sabem, eu fiz um vídeo. Uma série do Macuim. Que tinha, acho que uns 5 episódios. Só que o YouTube não conseguiu doar. E aí ficou 12 episódios. Então, foi isso que aconteceu. Mas, vamos fazer aqui, né? Deixa eu ver se está gravando, tá? E se vocês não sabem, pessoal? No nível 5, eu vou poder lutar. Nível 5, vai para o nível 5. Hum, os saibos. burroca. Oh, Caia, vai aqui, eu rolo aqui. Pim, pim, pim. Pim, pum, pim. vai vai O que é que dizem o meu? Bom... Tuas quase... Vai. Só tem um 8. Vai. Só tem um 8 de grana, né? Então vamos mais. Mórdia tem um pouco. Vai. Acabou. Yes! Involução. Oxi. A coisa ficou. Merda. O que eu quero fazer aqui? Pra comprar coisa? O que é pra fazer assim? Eu acho que quem faz isso é toalhado. Oxi. Mas tá. Meu Deus. Não tem mais o que fazer, né? Então... O vídeo vai ficar por aqui. E... Tchau, mano. Beleza. Tchau. Uau. Oxi. Como que é?